No tag de volta galera, antes de começar o vídeo quero lembrá-los que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Isso mesmo galera, o aplicativo OneFootball vocês conseguem estar acompanhando o Grêmio e qualquer outro time, a tabela de competições, as principais competições de futebol. E tudo isso de graça. Primeiro link na descrição vocês clicam e vão baixar direto, seja no seu iPhone, seja no seu Android ou então acessar o site pelo computador. Baixa aí, beleza? Vamos então para o vídeo, vamos falar então sobre algumas coisas. Vou começar a falar sobre o Istuane, isso mesmo. Sobre o Istuane, a gente tem algumas informações aí que estão saindo sobre. A diretoria gremista fala que é um sonho, é um sonho que é difícil, não pensem que é alguma coisa que vai acontecer tão rápido assim, não. Então, é um sonho que, cara, por que que não é tão simples? É um jogador que não é barato, deixa eu até pegar o valor dele aqui. Hoje, no Transfer Marketing, o valor dele de mercado, tá? Vamos dar uma olhada aqui, quanto é que tá o valor dele. 3 milhões de euros. O valente aí é uns 20 milhões de reais, mais ou menos, 18 milhões de reais por aí. Então, não é um valor barato, é caro, e mais o salário dele que vai gerar em torno de um milhão e meio. Tendo em conta que o... parece já terem conversado e o salário aí se der reduzido por uns 700 a 900 mil reais, né? Mais impostos. Então, pode ser que, sobre o salário, sobre valores, até o Grêmio teria para investir. Porém, eles estão com a seguinte dúvida. Será que vale correr esse risco? Pagar caro num jogador que joga na Europa e, de repente, vai demorar para se adaptar aqui ao time? Estão pensando que pode ser, de repente, até algum Cavani, não, algum Tardelli da vida. Algum Tardelli da vida. Que é um jogador que já tem 33 anos e tudo mais, né? Então, não sabemos se ele vai jogar nesse alto nível também aqui no Brasil. Tá certo que ele joga lá na Espanha. Porém, ele tem uma média muito boa. A média de gols dele, né? É de um a cada dois jogos. Então, Stoane é um jogador que viria para ser titular. Seria um jogador que o Grêmio iria arriscar e dar uma grana alta. Cara, e se não compensasse, se chegasse aqui e não jogasse bola, ia ser muito, 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 muito dinheiro perdido e tempo gasto perdido também negociando com esse jogador. Mas, mas, há uma grande possibilidade do Grêmio tentar esse risco. Porque a torcida quer, a gente viu os números dele, a direção grêmista sabe que o jogador é bom. E eu acho que, hoje, seria uma boa opção aqui para nós. Tanto é que o jogador Stoane está sempre sendo convocado para a seleção brasileira. Ele não seria tão convocado se, de fato, não fosse um jogador tão bom. Então, como é que eu posso dizer? Então, na média, um jogador, na média não, acima da média. Um jogador que está sempre constante aí nos jogos que ele faz. Então, vamos aguardar aí para ver. E, as outras negociações do Grêmio também. Está vendo? Servir, Caneviter, de repente até o Diego Rossi. Isso tudo foi confirmado aí pelo Romulo Bolzano, que o Grêmio está contratando, negociando, na verdade. Três jogadores, volante, armador e atacante. Então, a gente vai ver, em breve, o que vamos ter de informações sobre essas negociações. E, galera, temos que falar também sobre Jeromel Kahneman e Jean-Pierre. Os três estão recuperados da Covid, tá? Já estão treinando. Porém, pode ser que eles não estejam disponíveis para o jogo de hoje. Contra o Santos. De hoje. De amanhã, domingo, contra o Santos. A informação é do Jeremias Werneck, eu acho que é. Jeremias Werneck. Isso mesmo. Ele disse que o Alisson segue fora. Não vai estar lá no jogo. Porém, Jeromel Kahneman estão recuperados, mas não vão estar à disposição do Santos. E o Jean-Pierre, ele não deu a informação, mas pode ser que também não esteja à disposição ainda. Acredito que vamos esperar para o próximo jogo. Deixar ainda mais um tempo para eles se recuperarem de fato, treinar bastante e estar disponível para o próximo jogo. Porém, nada confirmado pelo Grêmio ainda. Isso foi uma informação do Jeremias Werneck. Beleza? Então, a princípio, galera. A princípio é isso daí. O que a gente tem, tá? Vamos estar sem a zaga titular hoje. Nossa, eu tô achando que é hoje o jogo, mano. Amanhã, provavelmente, sem a zaga titular. Jean-Pierre ainda não vai estar voltando. E vamos aguardar para ver o que a gente vai ter mais de informações sobre as negociações do Grêmio. Que é um assunto que a gente tá muito preocupado, né, cara? Porque dia 13, dia 13 de outubro, vai abrir o mercado que o Grêmio vai poder traçar jogadores de fora. Então, vai ser o momento que, de fato, pode estar pintando alguém. Dia 13 de junho, de junho, de outubro, meu Deus, cara, tô dormindo ainda. Dia 13 de outubro, pode ser que o Grêmio já esteja aí anunciando algum reforço. Beleza? Mano, vocês vão mandar, então, um salvezão aí pra vocês. Eu tenho que ver qual foi o vídeo que eu pedi pra vocês mandarem o salve. Acho que foi no vídeo do... Dos três reforços, né? Como a gente tinha falado sobre os três reforços. Vou dar uma olhada aqui pra mandar o salvezão pra vocês. Deixa eu ver se foi nesse. Não foi aqui, foi nesse aqui, então. Vou dar uns salves, então, pra todo mundo aí. Nossa, teve bastante, cara. Então, vamos para os salves. WTF Guizes, Ousadia FC, Alian Julián... Ah, desculpa. Alan Julián, Oxford FF, Dilson Goulart, Arthur Viríssimo, Lucas Silveira, Oxford de novo, Otávio Bueno, Murilo Bonato, Gabriel Borba. Um salve pro fumante de maconha vencida. Nunca mais vi ele aqui. Pode crer, Gabriel Borba, é isso aí, mano. Até os caras que estão comentando já conhecem o outro inscrito, né, mano? É, o fumante de maconha vencida não pediu mais salve, né? Rafael Silva, salve. Richard VN, Akizi Aru, que o nome dele é José Pablo. Tec Batera, Jader Farias, Lucas Machado, Israel Silva, Bruno Dill, Marcos Visco, Fabrício Erika, Gisele dos Anjos, Lucas Machado, Jeffrey Telles, e salve pra galera do Varzia FC de Chapecó, abração. GG Rafa, Granvaver03, Monster Gamer YT, El Toro, Júnior Souza, Papaquio na área, Caio Souza, Leandro Felipe, Dirceu Macchioli, Alexandro, Grêmio Notícias FC, Alisson Abusato, Diogo Gremista, Arthur Jason, um salve pra Guaraciaba, Santa Catarina, Telasco. Telasco Pinta é louco, é foda, né, mano? Ah, não, velho. Tu tá louco. EduardZero HR, Denis Timóteo, Thiago Grum, Grêmio Bernardo, Hardy, Matheus Mobile e Yuri Ricardo. Um salve pra todos vocês, galera. Não se esqueçam de se inscrever no canal, vamos lá, que a gente tá quase aí batendo, cê com 97 mil, e daqui a pouco 200 mil inscritos. Então, tamo junto, se inscrevam no canal, deixa o likezão, e me sigam nas redes sociais, MarlonNTG, no Instagram, no TagFoot, por enquanto é o TagFoot, lá no Twitter, que em breve vai ser MarlonNTG também. Fechou? Forte abraço e até o próximo vídeo. Falou e fui! Fechou?